Olá galera, tudo bem? Mais uma vez eu sou o Roberto Tavares, estou aqui na cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná no Brasil. Estou aqui em Foz do Iguaçu, onde é a foz do rio Paraná. Olha que bonita, tem mais de 280 quedas da água, de forma uma das maravilhas do mundo, da natureza. Lembrando que o bioma daqui é o bioma da Mata Atlântica, essa região está bem preservada, mas só colocando um observação importante que o estado de São Paulo tem a maior preservação desse bioma, que é o bioma da Mata Atlântica. Olha que bonita, vou estar apresentando para vocês, mas não está explorando. Estou aqui com a capa de chuva, porque com a queda aqui, com a névoa que vai fazendo ali, a umidade aumenta muito. Aí envolve a questão da morfologia do local, a geologia, a formação, como a água faz desgaste, a questão do intemperismo aí, né, para formar essa bela paisagem que é conhecida no Brasil e no mundo aí. A informação que nós obtivemos é que do lado da Argentina eles não conseguem ter essa paisagem que nós estamos vendo aqui, ó. Então, os argentinos, o que eles têm que fazer? Eles têm que vir para o lado brasileiro, para ter essa bela paisagem aí que vocês estão vendo aí. Tá bom? Vou estar demonstrando outros vídeos aí para vocês aí, referente aqui ao parque, beleza? Beleza. Beleza. Beleza.